inclusive eu até eu até levantei um vídeo hoje e quando eu tava terminando de editar aconteceu que faltou energia e eu perdi o conteúdo não sei o que aconteceu depois eu vou ver se eu acho mas acontece o seguinte as instituições digitais vocês perceberam que eles estão mudando acredito que no ritmo que tá indo aí daqui um tempo a gente não vai ter instituição digital de graça mas não gente não vai porque você seja já tá cobrando uma espécie de manutenção de conta o banco do brasil descontinua a carteira bebê que muito poucas pessoas conheciam o bradesco já passou a faca lá no na bits né acredito que é o bradesco ainda vai continuar daqui um dia o bradesco ele vai cancelar ele vai passar a faca ele vai fazer uma escolha também entre digio e next pode ter certeza grava essa live aí tá grava o bradesco ele vai fazer uma escolha entre entre next e o digio tá você pode ter certeza ele vai unificar essas duas plataformas o bradesco não sei qual que vai operar na minha opinião se fosse por mim eu optava pelo next tá pelo next o next para mim é melhor apesar que eu não tenho digio mas acredito que o next é melhor mas o meu posicionamento é o seguinte 2021 o cc estava aprovando horrores tava dando aumento de limite a cada 30 40 dias horrores aprovando limites de empréstimo altíssimos o cartão trigue aumentava limite todo de cada 30 dias você tinha aquela conta jeito que tava aumentando aí a cada cinco a cada 30 dias aumentava 50 reais a gente tinha uma fartura parece que os bancos estavam assim injetando dinheiro no povão no público chega o ano 2022 negócio já mudou e 2023 parece que vai ser pior ainda porque desde fevereiro do ano passado as instituições estão só tirando aqueles limites que até então eles concederam de crédito você já perceberam estão tirando o limite de todo mundo e cancelando um monte de conta tá descontinuando que quem assistiu o vídeo hoje viu o banco do brasil descontinuou a carteira bebê o bradesco descontinuou a bits eu acredito que o bradesco ainda vai descontinuar ainda um dos dois bancos digitais que sobraram que é o digio e o next eu acredito que o digio vai acabar se lascando porque o next é muito mais banco do que o digio anotem isso aí no caderno o bradesco vai passar a faca nenhuma dessas duas plataformas daqui a um tempo ele não vai manter essas duas sendo que o momento gente o momento é de cancelamento encerramento de contas digitais ele não vai continuar ele vai agregar ele vai pegar os produtos de uma e agregar outra aí como é que você fala que é o next o next é muito mais banco do que eu digo e a mais o cartão de crédito não tem tanta diferença tá eu tô falando como banco o potencial de banco porque vocês acham que o bradesco descontinuou a bits porque era uma instituição que tava em ascensão no ano de 2022 porque ofereceu aquele cartãozinho de crédito mas só que com o tempo começou a cair no esquecimento porque é uma conta esquecível medíocre entendeu é uma conta medíocre ruim e como é que uma instituição como bradesco lança uma conta medíocre que nem a bits e quer que ela venha bater de frente com o banco inter da vida como que o bradesco quer bater de frente com o nubank com uma conta medíocre que até o cartão deles pra mim é uma vergonha esse cartão é muito feio gente esse cartão é muito feio minha menina minha filha de sete anos desenhar desenharia um cartão muito mais bonito que isso aqui olha isso aqui olha isso aqui e isso aqui é um completo é uma completa como é que se diz a certeza de que a instituição tá cagando para os clientes tá fazendo um produto que tá fazendo por fazer entendeu tá fazendo por fazer não é aquela aquela instituição que quer quer criar uma plataforma um banco uma uma carteira digital para competir com as melhores não quer ele quer ser mais um então ele vai ser mais um ele vai acabar entenderam então assim o que eu vejo que o digio desde que o banco do brasil usar por fora saiu fora ele decaiu demais muitas coisas boas que tinha dentro do digio na época do banco do brasil o bradesco tirou o bradesco tem a fama de tirar tudo que presta dos seus produtos e colocar coisas medíocres que ninguém quer saber você já viu no next você já viu no next que o bradesco oferece desde o tempo tempo que eles lançaram next você já viu os mimos o que diabo é mimo o que é mimo gente e você já ganhou algum mimo do next para o tempo gente tá no parou vocês viram que as ações dos bancos dos principais bancos brasileiros caíram nessa semana por causa do do banco americano que quebrou então sim vai chegar um ponto em que ele não vai manter essas duas instituições gente olha só é plausível observa o mercado eu tô aqui no youtube desde 2017 com esse canal desde 2019 tá eu tô aqui olha olha o itaú vamos falar um pouquinho sobre isso que é a diferença entre itaú e bradesco vamos lá olha o itaú ele comprou a xp era do itaú a xp pertencia ali uma fatia o controle era do itaú quando o itaú comprou xp ninguém sabia o que era xp investimentos uma corretora de investimentos que tava saindo surgindo quando o itaú vendeu a xp para a própria xp a parte que pertencia a ele a xp já tava valendo pelo menos cinco seis vezes o valor que ela valia e hoje é uma das principais corretoras do brasil da américa do sul é a xp investimentos dono da rica investimentos entendeu e tem outra lá que eu esqueci como é que é o nome também que eu esqueci que é da xp também que eu esqueci o nome olha a diferença do que o itaú fez o itaú pegou uma marca que ninguém conhecia chamada xp investimentos e transformou ela numa potência que hoje é tão grande quanto o próprio itaú entendeu capaz de caminhar com as próprias pernas chegou um ponto que a parte menor da xp disse nós não queremos mais a intervenção da do conglomerado do itaú controlado ali pela rua de itaúsa nós não queremos nós damos conta de caminhar com as próprias pernas nós vamos caminhar com as próprias pernas então o pessoal do itaú disse então fala o seguinte compra nossa parte o que que eles fizeram bater o dinheiro e compraram hoje ela independente ela anda com as próprias pernas não tem ligação ainda tem uma ligaçãozinha com o itaú ali mas é muito pouca coisa agora observe o bradesco o bradesco pegou a agora quando o bradesco comprou a agora que nem sempre foi agora na realidade era agora eles compraram era a maior corre era a maior corretora de investimentos que tinha no brasil de cara eles mudaram o nome para bradesco investimentos gente como é explica para mim como é vamos lá vamos supor que eu irá eu tô comprando o youtube eu tô comprando o youtube a meu sonho estiver assistindo de dinheiro e o youtube já é conhecido pelo nome youtube entendeu que pertence ao google só um animal vai comprar uma plataforma que já tem um nome grande estabelecido e vai mudar o nome por que porque o bradesco tem muito ego ele não quer que o nome bradesco seja ofuscado ele não quer ou seja ele compra as instituições que são teoricamente grandes ele abafa mudando o nome colocando o mesmo nome do bradesco gente tem muita a maior parte das pessoas que estão aqui na live eu tenho certeza tem ranço o bradesco então quando uma instituição é de fato ligado ao bradesco a pessoa vai tomar ranço também entendeu o itaú não o itaú comprou xp ninguém nem sabia que a xp pertencia um pedaço do itaú era o pé era pertencente ao itaú ninguém porque o itaú comprou e deixou ela ali de lado ela foi só crescendo e ganha espaço o bradesco comprou a água e mudou o nome para bradesco investimentos é logo foi lá embaixo depois de um tempo que eles viram que o regaço já estava feito eles mudaram o nome para agora de novo só que já era tarde a gente já tinha btg a gente já tinha a própria xp a gente tem tinha a já tem a rico tem a toro investimentos e um monte de outras corretoras que cresceram horrores investimentos entendeu é nisso aqui eu tô exemplificando para você como que é duas administração uma administração que compra uma marca para tornar ela maior e uma administração que comprou a marca para matar entendeu nesse contexto eu tô trazendo para você explicação de que ele não vai ele não vai manter esses dois bancos digitais digio e next um dos dois vai se lascar vai ser descontinuado mais cedo ou mais tarde você pode gravar nessa live voltar aqui daqui a seis meses daqui um ano dependendo de de ver como é que vai ficar essa economia aí eu não vou por nem oito meses tá você vai ver o anúncio você vai ver